Agora vou entrar aqui, Marlonga, agora sim o Estúdio Bossa, confundi tudo o Estúdio Bossa com o Estúdio da... Ah, Marlong! Seja bem-vindo ao Estúdio Bossa! Sabe o que ficou? Ótimo, que você não precisa mais explicar o que é Bossa. Não é verdade, tipo... O que eles já explicaram. É muito gostoso, assim, ah, que Bossa, que é esse ambiente, que bacana, que interessante, não é mesmo? Muito bacana. Bom, quando eu vim aqui, tava no momento obra total, agora tá pronto. E você fez um vídeo lindo, tipo, foi super comentário na internet. Nós estávamos na montagem, né? Tipo, aquela loucura total de obra da Casa Cor. E agora você vem e aí já é uma transformação. Já, uma total transformação. Esse estúdio que é super charmoso, que você colocou... Tem até uma mesa de pebolinha. Tem alguém jogando pebolinha aqui? Ah, lógico que tem. Mentira! A minha proposta é que nós tenhamos um estúdio onde o casal, ele receba os amigos, ele trabalhe. Ele trabalhe enquanto ela se maqueia, ela faça o look do dia. Tipo, uma coisa que traz realmente para os nossos tempos, para a realidade dos nossos dia a dia, né? Gente, eu vou contar, vocês estão ouvindo esse sotaque? Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que... Tão percebendo o sotaque? Tão percebendo o sotaque? O nosso programa hoje tá internacional. A gente começa com dois profissionais de São Paulo, que é a Bia e o Alexandre, mas depois a gente pegou Rio de Janeiro, pegou Goiás, sotaques lindos. E agora o teu. Salvador! A gente, quando cobriu o Casa Cor Bahia, a gente fez por telefone com você, não foi? Isso, eu não fizemos por telefone. Você tava no carro. Exatamente. Mas era um espaço maravilhoso, incrível. Falei, não, tenho que mostrar esse espaço para as pessoas. E a gente conversou por telefone. Finalmente, consegui conhecer e estar aqui. Você falava que é um espaço para os dois. O casal vem, uma se troca, o outro tá jogando. É uma coisa que eles recebem os amigos, eles trabalham, eles moram. Tipo, esses espaços multiusos hoje em dia são super coringas, na verdade. É verdade, é. Muito bom. A gente tem aqui uma área grande com espelho, que é essa área dela, para ela fazer o seu look. Olha que sapato! Que sapato é esse? Uau! A gente tem aqui o look da Fendi, que é feito pelo Ian Ascioli, pelo stylist. E é isso. Tipo, a mulher arruma o look do dia seguinte e ela já se maquia nessa bancada, enquanto o marido trabalha e ela trabalha também e segue unidos. Que delícia aqui! Bom, aí tem... Olha, isso aqui é uma penteadeira da minha vida que eu gostaria de ter. É o sonho de toda mulher, não é verdade? É o sonho de toda mulher ter isso aqui. Eu nem tenho tudo isso de maquiagem. Eu não sei se também estaria tão organizado, né? Também não estaria nada organizado. Eu acho que ia ter livro aqui, porque é a única coisa que eu tenho. Poucas maquiagens, muitos livros. Aí a gente tem aqui a cama. Você que desenhou esse painel? Sim, sim. Essa é a linha nova da Ornari. E toda a escolha de produtos, toda a escolha de materiais, toda a escolha de cores, de texturas foi feita pelo escritório. A Ornari, um grande beijo para a Esther também, que já passou por aqui. Não sei se ela chegou a ver aqui. Vai, daqui a pouco ela vem te dar um beijo. Então, a gente tem aqueles painéis lá, não é? Todos os painéis do ambiente são predominantemente verdes, né? Ele tem esse verde com essas ferragens douradas. O dourado está super em alta e esse dourado também está alincado em vários outros pontos do ambiente. Tem gente dando tchau ali. Mostra, mostra a gente dando tchau ali, ó. Claro, e ó, imagina. Ó, corações. São os amigos que vêm visitar a Casa Cor São Paulo. Nesse que é o Branche de Imprensa, o programa especial sendo transmitido ao vivo. Ótimo. Continuando. Você falava da Ornari e eu ia te perguntar do verde. Porque enquanto eu olhava ali e falava, é um verde, mas é um cinza, é um... É, tem essa coisa. Eu sempre falo para os meus clientes, principalmente os de São Paulo, que é muito importante a gente trazer o verde para dentro de casa. Se a gente não tem a natureza, se a gente não tem a árvore, a gente traz o verde em forma de papel, a gente traz o verde em forma de estantes, a gente traz o verde no tapete, nos móveis. E eu acredito muito que essa energia do verde traz a natureza para dentro de casa. É, o verde é meio acinzentado ali, né? Aí a gente tem um veludão, né? É, tem um veludão aí da Casual, super elegante, Bebe Itália, Max Alto. Bacana. Muito bacana. Aí os objetos todos você foi trazendo de parceiros seus? Os objetos são todos de parceiros e objetos muito curiosos. A gente tem esse apito do estúdio Mula, que é uma caixa de som, na verdade, né? Uma caixa de som Bluetooth. A gente tem elementos flutuantes, essa escultura linda aí do Ildeo Lazzarini. Deixa com a mão, pode? Claro, pode. São alfinetes. São alfinetes, né? São alfinetes. E estão pregados onde? Eles estão pregados nessa estrutura que ele chama de corpo flutuante. É um isopor, um EPS? É, um EPS. Muito legal. Então ali da Mula Preta, isso aqui também é Mula Preta ou não? Ai, que lindo, você vê que a gente não pode deixar de ter um traço da Bahia, né? É lógico. Aqui, ó, a Nádia Taquari, né? Representada pelo Paulo Dazer, pela Galeria de Arte. Essa figa linda, pra trazer sorte, pra trazer boas energias. A gente tem uma foto de uma Oxum, do Mário Cravo Neto. Tipo, super bacana, linda, em movimento, né? Você vê que, como simboliza o nosso dia a dia, né? Que a gente tá sempre correndo em movimento, né? Você fica fazendo essa ponte aérea, Bahia, São Paulo, Bahia, São Paulo? Sim, sim. Eu vivo Bahia, São Paulo, Bahia, São Paulo. Nós temos dois escritórios, um em Salvador e um em São Paulo. Olha, tem um recado aqui do Luiz Torres. Essa cortina é uma cortina de face dupla ou são duas cortinas? Olha, eu gosto assim. Tá prestando atenção no programa. Isso é muito legal. É sim, ela é uma cortina única de duas faces. O muito bacana é que você pode usar de duas maneiras, né? É uma cortina que normalmente a gente usa entre transição de ambientes. Então, você vê que, de um lado, ela é uma cor somente, né? Vou baixar aqui, você vê que ela é uma cor. E daí, quando você puxa o outro lado, ele tem uma outra estampa, né? Um treposto maravilhoso. E aqui, você prende e dá uma bossa. Aí, a bossa, olha aí, viu? A bossa, muito bacana. Lembrando que você pode comentar ao vivo. Tem mais recado? Você vai me passar? Você pode fazer comentários ao vivo, tanto no chat do YouTube, quanto no Facebook. E se você já... Esse programa já foi, já foi para o ar, já está lá, está vendo? Mesmo assim, comenta. Mesmo assim, dá like. Não deu, ainda dá. Manda perguntas também. Eu pego e mando para o Marlon. Eu mando a WhatsApp, porque o número está na tela. Esse número de WhatsApp é o meu número direto. É o número de TV Casa Cor. Então, você escreve, a gente responde no ato. Pode mandar sua pergunta. Se acabou o programa, quero ter uma pergunta para ele, você escreve lá, que eu mando o WhatsApp para você e você responde, né? Ou escreve no meu Instagram, que é Marlon Gama. Marlon com N de navio no final. Marlon Gama. Pronto, só isso. Pronto. Aí já vai direto. Já vai direto para ele. A gente pede... Tem uns recados que as meninas estão passando ali. Já tivemos o nosso primeiro bloco de programa. Hoje é um programa ao vivo, com oferecimento Leroy Merlin. Um programa do Brunch de Imprensa. A abertura para o público é no dia 23 de maio. Casa Cor São Paulo vai de 23 de maio a 23 de julho. De terça a domingo. Os preços já passei no comecinho do programa. Daqui a pouco eu passo de novo. Se tiver ainda o amarelinho com os preços, eu passo novamente os preços. A gente vai jogar muito... É mentira, você não tem bolinha para cá, né? Tem bolinha? A gente não vai fazer bolinhas aqui, senão vira um caos. É o caos que a gente quer. É o caos que a gente quer. Não deixa a bolinha porque vira caos. Coito, não sabe nada. Deixa a bolinha, vai virar um tumulto aqui. Não sabe... Vamos fazer um campeonato. Espera aí, mas... Vamos marcar um campeonato de peibolinha e você? Vamos. Mas a bolinha não está aí hoje? Não, a bolinha hoje não. Já chamava você e o Léo jogando peibolinha. Ah, e o Léo ia ganhar. Ia ser uma vergonha no ar. Podia ter trazido a bolinha. Cadê a bolinha do caos? Ninguém mais tem bolinha aí. Então vamos jogar boliche que tem boliche ali também. Eu sou super atento a ter objetos de charme, objetos que você não encontra em qualquer lugar. E a gente tem aqueles... Como que chama de boliche? As garrafas, né? Pinos, né? É, é. Isso, isso. As garrafas. Olha a equipe lá atrás. A equipe toda passando para o Denis mostrar. E eu tenho pergunta, vou te falar. Ó, a cabeceira de couro. Patrícia Regia pergunta se a cabeceira é de couro. Isso. Essa nova linha da Ornari, você pode ter a cabeceira tanto em couro como em laca. Essa aí, especialmente em couro, no book camelo lindo, super macio, super confortável. É um sonho de cama, né? Mas ela vem presa no próprio painel, você prende. Essa linha nova, ela é modulada de forma que você pode caminhar em alturas diferentes ou em larguras diferentes com os painéis de cabeceira, de estante, de prateleiras, de tudo isso. Muito bacana. Então respondemos a pergunta de Patrícia Regia. Lembrando que hoje tinha um desafio do dia. Desafio do dia. Tinha a ver com um espaço que a gente mostrou antes, que era quantas ripas. Você não sabe nada do desafio do dia também, né? Tô por fora do desafio do dia. O desafio do dia é passar o dia todo aqui. Todo aqui é resumindo a imprensa. Hoje no brunch de imprensa. O desafio do dia é uma brincadeira. A gente faz uma pergunta maluca que envolve um número. As pessoas, então, respondem. Quem acertar primeiro leva. Hoje levava uma edição da revista Casa Cláudia, edição especial de 40 anos, e um anuário de Casa Cor São Paulo. Então levava essas duas publicações. Tinha que dizer quantas ripas tinha lá no ambiente, no outro espaço, que era o espaço da Intal, que lá era o refúgio pórtico. Já cheguei perguntando qual. Acertaram? Acertaram. Acertaram, tá aqui o resultado. Ali pode sair? Faz parte do teu espaço? Vamos terminar ali. Um convite à área externa. Um convite a ver a luz. Hoje tá um dia bacana. Até o sol saiu pra nos receber, tá vendo? Muito bom. Essa também faz parte do teu estudo. É um terraço, onde nós fizemos um paisagismo todo em vasos. Esse é o Mauro Mauro. Vamos bem conversar aqui com a TV Casa Cláudia. Ó, Mauro. Mauro paisagista que me deu o apoio aqui na parte externa. Sim. Como é seu sobrenome, Mauro? Contezini. Mauro Contezini, você que ajudou na parte do paisagismo, que fez o paisagismo do estúdio. Eu responsava pelo paisagismo. Responsável pelo paisagismo aqui. O que você usou? De novidade nós trouxemos o louro topiado, que é uma especiaria, muito boa pra usar na feijoada, no feijão, né? Então, você pode ter um cantinho em casa que ele te atende também pra isso. Nós temos as topiarias que dão esse caráter ao jardim francês. Então, a ideia era de trazer aquela varanda, aquele cantinho mais romântico e usando a simetria, né? Que a gente coloca nos vasos, né? Então, eles são bem pontuais, né? E dá um jogo de volume bem interessante. Esses vasos são feitos de que material? Então, eles são vietnamitas. É um bairro diferenciado, né? Que também tem uma queima especial. que aumenta a resistência dele. E esse acabamento mais rústico, né? Então, ele dá um aconchego à paisagem. É que nós estamos acostumados com os vasos vietnamitas com acabamento esmaltado. Brilhante. E esses são brutos. São rústicos. Parece antigo, né? Exatamente. Muito bacana. Então, você tem Instagram também? Tenho, tenho. É Mauro Underline Contezini. A sua mulher vai deixar você dar o seu Instagram. A mulher dele não vai deixar, mas atenção. Só para assuntos profissionais. Só para assuntos profissionais. Então, é Mauro Underline Contezini. Mauro Underline Contezini. Mauro, você sabe que meu filho se chama Loreto? Loreto significa pequeno bosque de louros. E aí? Ah, então aqui temos o louro. Olha aqui. Eu tenho, olha como fica bonito o louro no vaso. Eu tenho um pezinho de louro, mas é bem pequenininho. Muito bem. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Estaremos aqui todo final de tarde. Não é? E vamos marcar a nossa competição de pimbolim. Nossa competição de pimbolim. Quer participar? O campeonato de pimbolim. Então, começa agora. Pode se inscrever. Cadê os meninos? Aí, eu falei que ia chamar. Olha lá, ó. Andar de cima. Andar de cima. Temos mais gente internacional. Aê! Lá em cima, ambiente de júnior e júnior. Estão aí. Está passando muita gente aí. Deixa eu ver sua camisa. Está chegando. Então, está fazendo o percurso. Qual é o número do teu ambiente aí em cima? É o 32. Então, o percurso começa aqui. Qual é o ambiente do teu número de ambiente? Três. Três. Então, lá em cima, o número 32. A entrada é por aqui. Passa aqui e sobe a escada, né? Ótimo. Bom, vocês viram um pedacinho do ambiente deles. Nós também filmamos os meninos lá em Casacor Balneário Camboriú. O programa com eles deve passar no dia 5 de junho. Dia 12, dia dos namorados. Dia dos namorados. Mas antes disso, teremos ao vivo com você, tá? Vocês dois. Muito bem. A gente encerra o primeiro bloco de hoje. Teremos ao vivo com você também no dia do campeonato de Pebolim. Lu, vem aqui e encerra comigo. Eu não quero nunca aparecer, porque no dia da obra você estava aqui, Lu. A Lu apareceu no dia da obra e agora ela está escondida atrás das câmeras. Vem, Lu. Vem aqui. Vem aqui. A Lu é minha assistente número zero. É, a super assistente do Marlon também, que também atuou nessa obra. Você estava aí. Sim, sim. Você é engenheira, Lu? Não, não. Sou administradora. É a administradora. Ela é normal. Sou a única normal aqui. A única normal. Ela estava aqui durante a obra. Então, a gente vai encerrar o primeiro bloco. Quem ganhou... Assim, olha. Primeiro, vou passar todas as informações de Casacor novamente. De terça a domingo, no meio-dia, às 21 horas, os preços. Preços, R$165,00 ao valor do passaporte. De sexta, domingos e feriados, R$70,00 a inteira, R$35,00 a meia. De terças a quintas, R$56,00 a inteira, R$28,00 a meia. Lembrando que a gente está no Jockey Club de São Paulo. Você deve ter assistido esse programa ou pelo YouTube ou pelo Facebook. Também transmissão no site de casacor.com.br, casa.com.br e casaclaudia.com.br. O prêmio de hoje era uma edição especial de Casa Cláudia. Casa Cláudia há 40 anos. Publicação da Editora Abril. E um anuário de Casa Cor, São Paulo, 2017. Quem ganhou o anuário hoje foi Ricardo Guerra. Então, Ricardo, você receberá as duas publicações na sua casa. Muito obrigada por ter assistido. Muito obrigada a vocês que comentaram. A gente faz uma pequena pausa. Preciso alimentar a Júlia e o Denis. Não, eu não dou comida para eles, gente. Porque eu não como, não preciso. Eles já começam a escrever ali atrás de forma que você não entende. Não entendo nada. Você olha para a Júlia e ela está assim, ó. Boiada no Denis. Esse programa não acaba nunca lá. Fome, fome. Mostra a placa, mostra a placa da Júlia. Fome. Então, vamos alimentar Júlia e Denis. Paramos por meia hora, 40 minutos, né? Paramos por 40 minutos. E, na sequência, disparo para todos vocês o novo link do segundo programa, que vai mostrar para a Ola Ribeiro, vai mostrar a Davi Bastos, Bahia também. Vai mostrar, então, mais Rio de Janeiro, Bahia. Vai mostrar a Denise Barreto e a Magata Arquitetura. Então, a gente faz uma pequena pausa. Se você está em casa, aproveita, faz aí seu miojo também, porque eu vou comer no Badebeck. Não é justo. Mas você pode vir para a Casa Cor e comer no Badebeck também. A gente vai voltar daqui a pouquinho, tanto no YouTube, quanto no Facebook. Queria lembrar a vocês também que hoje, porque eu olhei Balneário Camboriú e me lembrei. Hoje, Marcinha veste Lés a Lés. E Casa Cor tem, Balneário Camboriú tem, uma parceria com Lés a Lés. Então, essa semana, vocês só vão ver Marcinha de Lés a Lés. Muito obrigada. Muito obrigada. Prazer. Muito obrigada. A gente encerra por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais um programa nesse brunch de imprensa de Casa Cor São Paulo 2017. Obrigada. Obrigada.